E o que o bloqueio hormonal faz? Muitas mulheres têm dúvida e justamente quando me perguntam Carol, esse efeito aqui é normal do tratamento? Isso é do tratamento? Então eu sei que essa pessoa não entendeu ainda o processo do tratamento, né? E o medicamento, por que que ele tá ali? O bloqueio hormonal, a gente vai induzir em vocês uma menopausa, né? Então independente se é uma mulher que tá com câncer de mama com 35 anos, então tá no auge, no pico do estrogênio da vida dela, né? Tem mulheres mais jovens, mas não é tão comum, né? Abaixo dos 35, mas já acompanhei algumas mulheres abaixo dos 35, menos de 30 inclusive, né? Com câncer de mama. E também mulheres com mais idade, né? E aí o que que a gente vai fazer? Induzir uma menopausa, né? Em vocês. Ou se você já passou pela menopausa, ai Carol, mas eu já passei pela menopausa, ainda tem que tratar? Tem, né? Por quê? Porque mesmo lá na menopausa, mesmo no pós-menopausa, se você dosar, fizer um exame de sangue, se a sua ginecologista já pediu, você teve curiosidade de olhar os níveis de estradiol, você vai ver lá, né? Que tem, que tem alguma coisa. Tem um valorzinho de referência lá, inclusive às vezes o laboratório bota lá, na grávida, né? Na fase ovulatória, na menopausa. Tem lá, não tá zerado. Não tá zerado, né? Então é por isso que a gente faz o bloqueio hormonal. Então a gente vai reduzir, se você já passou por essa fase, vai reduzir ainda mais. Por quê? Porque o hormônio na célula cancerígena, ele foi o quê? Ele foi um combustível, né? Os hormônios são sinalizadores ali celulares, né? Eles têm como uma chave e uma fechadura, né? Então os hormônios não são os sexuais, né? A gente produz muitos hormônios. E eles têm uma função na célula, né? Então se liga lá na fechadurazinha da célula e ali desencadeia um processo que essa célula vai, talvez, aumentar o processo dela de metabolismo, de divisão celular, enfim, né? E vai produzir alguma coisa. Então tem essa função. Então a célula neoplásica, ela tava ali, ó, captando, captando hormônio. Então veio lá no seu exame, né? Muitas mulheres também ficam com dúvida no exame. Poxa, Carol, não sei. Quando eu pergunto qual o tipo do câncer de mama que deu lá? Não sei, Carol. Luminal A, Luminal B, HER2 positivo, triplo negativo. Isso aqui é uma confusão, né? Essa sopa de letrinhas, né? Então se é chamado Luminal é porque ele teve receptor de hormônio positivo, tá? Então tem lá. Receptor para estrogênio, receptor de estrogênio, ou RE, RE mais 90% das células neoplásicas. Em 90% das células, em 100% das células. Ou fortemente positivo. Então você já sabe que sim, é receptor hormonal positivo, né? E que em algum momento do seu tratamento você vai fazer o bloqueio, né? Algumas mulheres precisam fazer químio, outras não. Vão fazer rádio, outras não. Vão fazer cirurgia, às vezes uma cirurgia conservadora, às vezes uma mastectomia total. Mas o bloqueio hormonal vai chegar lá, você vai passar por ele. Por quê? Para a gente evitar, para a gente reduzir, na verdade, ainda mais o risco de recidiva dessa doença, né? Tchau, tchau.